Música Autoriza o árbitro Bola rolando está valendo Bola em profundidade Bota para o gol Tenta fazer a ligação Trabalhou mais atrás Tira de lá Bola tocada Vai perceber que ele não pega legal na bota Volta a sua marcação com as suas linhas de forma compacta Roubada de bola Bota pro gol Se movimenta Deu Gol Sabe de quem? É o nome da emoção Sabe muito de mais um povo Ganho dos braços do povo Nome Amém. 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 Ele me envolveu para o bote. E ganhou. E ganhou. E ganhou. Vai no fundo. Saiu para ficar com ela. Perca a jogada. Adson. Despaixa, joga na pro ataque. Chegou rasgando. Trabalhou. Liga na bola. Perdeu para o gol. Gol. Sabe de quem? É o nome da emoção. Empata o jogo. No momento em que apita fim de papo no primeiro tempo. E já já nós voltamos. Já já tem show do intervalo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Bola rolando. Está valendo. Maicon. 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 É o nome da Globo. 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 Vira, 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 vira. Virou. Ele comemora o gol. Veio e mandou na gafeta. Para fazer um lindo gol. Gol. Ele se apresenta. Fez o corte. Um chutão lá para o ataque. Lateral. Aí está jogando na direita. Bate muito bem de 10 em longa distância. O meteiro que há chegando em torno o STD. Minha SEP! Maria SEP! Force nosēm terandons! Adson. Adson. Recuou demais. Recuou, sua linha muito baixa. Linha de marcação, começava a partir da Linha do meio campo. para tocar na esquerda quanto passe que está marcando a saída de bola essa foi uma finalização criou e chegou com possibilidade de fazer o gol ergueu a cabeça procurou opção são os últimos minutos bateu o juiz vai para o relógio levanta os braços e apita outras informações do globoesport.com futebol na globo aqui é emoção